MÚSICA 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 Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um moito Oh, que menina tão linda, filha de um homem tão feio Filha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio Oh, que pinheiro tão alto, só com uma pinha de um homem tão feio O coração e o sol São pequeno desligais Quando o coração tem pena Logo os sonhos dão sinais Logo os sonhos dão sinais Olé, olé e olé É-se junto da liveira maravilhosa Com medo, com medo O coração do meu amor São pequeno desligais Fechados com todas as casas Eu vejo duas loucinhas Olé, olé e olé Olé, olé e olé Menino é dança e ouvida Que ouvirei a coisa boa Eu já vi dançar o pica Ardeninas de Lisboa Ardeninas de Lisboa Olé, olé e olé Se queres dançar o virão Vindo aqui para a minha beira Antes vem uma salva de palmas Para a gentilha da ribeira Para a gente da ribeira Olé, olé e olé Olé, olé e olé